Oi galerinha do primeiro ano, então gente, vamos aí a nossa correção da atividade de revisão dos artículos que foi lá no formulário, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vocês deveriam preencher com o endereço de e-mail, nome completo, turma, colocar e clicar aí na sua turma, certo? Então, nós vimos aí que o L é o artigo O da nossa língua. Então, ó, qual era a palavrinha aqui que se encaixava? Nós vamos ver em assuntos seguintes que vocês vão ver que existem palavras que na nossa língua portuguesa são femininas, porém, na nossa língua espanhola são masculinas. Exemplo, larina é a farinha. O sal, que é masculino na nossa língua portuguesa, la sal, ela é feminina na língua espanhola. O leite, la leite, a área, mas pela regra da eufonia, né, a gente sabe que palavras que começam com A e H A levam o artículo no masculino, ele. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Então, eu mandei esse feedbackzinho aí pra vocês. Todas as outras palavras são femininas no espanhol. La leite, la sal, la harina. A palavra área é um substantivo feminino que inicia com atônico, foi o que eu expliquei. Então, regra geral, diante dos substantivos singulares em espanhol, que começa com atônico, H A, usa-se o artigo L, independente de tratar-se um substantivo masculino ou não. Então, el agua, a agua. Isso acontece no espanhol, certo? Então, as palavras del e al são demonstrativas, artículos definidos, contracciones, artículos indefinidos ou possessivos. O del e o al, lá na nossa atividade, nós vimos que são duas contracciones. Então, o al é feito o A mais ele e o del é feito de D mais ele. E a gente sabe, não sei se vocês já viram na nossa língua, existem várias combinações e contrações na nossa língua portuguesa. E mais A dá na, D mais O dá dó, certo? E aí, a resposta correta dessa aqui vai ser letrinha C. E aí, são contracciones. Aí, eu coloquei aqui um feedbackzinho. A palavra dele pode ser traduzida ao português como do. Dele é a contração da preposição do artigo definido masculino ele mais o de. Ale pode ser traduzida para o português como ao. Ale é a contração da preposição do artigo definido masculino ele. Contracção é a união de duas palavras na qual a segunda costuma iniciar por vogal, certo? Esse foi o feedbackzinho que eu coloquei aí para que vocês quando respondessem aparecessem para vocês, certo? A frase, a hora me doem conta de... Ó, vamos ver aí. Lás, lo, ele, olá. É bem sabido que maduras, ele está caracterizando como está as peras. E assim sendo, eu não vou usar o las e nem o ele e nem o lá. Eu vou usar o artículo neutro, o lo. Por quê? Porque quando caracteriza qualquer objeto, ele vai ser um adjetivo, sendo advérbio, certo? Então, aqui, a resposta dessa frasezinha vai ser o artículo neutro, lo. Porque maduras está caracterizando as peras. Está dizendo, dando uma característica. E uma chave de correção, aqui a chave de correção dela é a seguinte. O artículo neutro lo é utilizado nas frases para enfatizar o adjetivo maduras. E pode ser traduzido como o quão, como e ou quanto. É quanto ela está madura. Lo também pode ser utilizado para enfatizar advérbios e participos. E a gente vai ver mais na frente aí. Indica a sequência correcta das palavras que completam os espacios vacios de um texto. Então, aqui, o mais importante, veja aqui que ele é também um advérbio. O mais é o advérbio mais com i, de quantidade, na nossa língua. O mais importante em la vida é saber viver com intensidade e qualidade, buscando sempre um horizonte e uma meta que alcançar. Certo? Então, vejam aí que a resposta é a letra D. No próximo, aqui, não sabes? Al bueno, el bueno, lo bueno, el bueno. Então, aqui, não sabes lo bueno de C ou E. No sabes lo bueno del comercio en la época de promociones, pois, com... A gente vai ver que é essa resposta corretinha aqui. Chave de resposta. Então, não sabes lo bueno del comercio en la época de promociones, pois, com lo difícil que están las cosas, e la oro es dispensable. A oro quer dizer economia, economizar, ser econômico é indispensável. Então, eu dei um feedbackzinho aí. Dos artigos disponibilizados com a imposta de resposta para a primeira lacuna. A, la contracción. A, mais o artigo A, el definido. Lo, para dar ênfase. Então, a palavra depois da primeira lacuna, se preenchida, é adjetivo bueno, bom. Lo bueno, a opção correta é com o artigo neutro, lo. Certo? Então, a respostinha é a letra E. Dizem que lo habla, o el habla, o la habla. Que são as alternativas aí. De los hombres, es mucho más agressiva que el lenguaje femenino. Então, aí, a chave de correção dessa aí, será letra C. Dizem que el habla de los hombres es mucho más agressiva que el lenguaje, y no la lenguaje. Então, essa é uma palavra que ela é feminina, no português, sendo masculina no espanhol. Então, aí, resposta letra C. Deixa eu ver se tem algum feedback. Os artigos disponibilizados aí. O lo usado para dar ênfase, adjetivos, adverso participio. O la, artigo definido, usado de substantivo feminino singular. El, artigo definido, usado de substantivo masculino. E a palavra depois da primeira lacuna pode ser preenchida com o feminino singular. Habla. La. Pode ser la habla, porém, o falar, né? Tem sentido. A palavra habla é um substantivo feminino que inicia com H-A. Por isso, então, H-A lembra da regrinha da eufonia. Em vez de la, eu vou usar el, certo? Que eu vou falar. Vamos, se fosse na nossa língua. Elija a alternativa querelina, correctamente, as colunas. Eu me acercava, acercava, quer dizer, se aproximava a la calle. Del puerto. Então, aí, a resposta correta é letra B. Se acercava a la, a la calle, eh, del puerto. Viernes, é um dia da semana. Los viernes, palavra masculina, lembre se disso. Então, los viernes o en los viernes. Então, tem isso aí. Los niños. Eu poderia ficar em A, B ou E. Leia, já eliminaria. Quem las. O los en los viernes. Los niños y... Então, aí, fechando a letra B. Então, deixa eu ver se tem alguma... Não. Então, los viernes, los niños e el profesor passeaban por el parque. Então, por el, pelo parque. Seguindo aí... A próxima alternativa... Próxima aí, ó. No sabes... No sabes lo hermosas que son las obras de Miró que están en el Museo de la Universidad. Aqui será low, porque low hermosa está se referindo às obras de Miró. Tá certo? Então, por isso que é low hermosa. Seguindo aqui... Olha a outra alternativazinha aí. Veja que nas alternativas só tem... Niel, un águila. Começa com A. Então, masculino. Un águila. Vuela en el céspede. Vou até o seu ninho. La alternativa que completa é letra B aí. Então, gente, esse foi o comentário da nossa atividade de los artículos. E hasta luego. E... E...